Inspirar sem recorrer a autoajuda barato nem sempre é fácil, mas existe para isso a realidade e o óculos do bom humor que a gente pode usar para tentar enxergar a vida, a vida como ela é, não a vida como a gente gostaria que fosse ou a vida como eles dizem que são, a vida como ela é, a gente deve encará-la, a gente deve não correr dela, mas senti-la, tentar compreendê-la, vivê-la e aí percebendo o que nós temos e o que nós temos à nossa volta, quem nós temos perto da gente, porque às vezes a gente simplesmente não tira tempo para ver quem está do nosso lado e pessoas que não são válidas, pessoas que nos apoiam, que não são úteis, passam despercebidos, porque a gente está tão focado em pessoas que na verdade é tóxica, que a gente não compreende que estar do nosso lado não quer dizer necessariamente estar bem, esse é o ponto.